Fala, pessoal que segue o Planeta Caminhão. Chegou o dia dela, chegou o dia de a gente conhecer um pouco mais com profundidade, os detalhes, conhecer um pouco do funcionamento, das características dessa que é a dele, 35, 35, muito conhecida da galera que trabalha no segmento de leves. O grande negócio é justamente ter uma transmissão automática de 8 velocidades, porque quem guia essa sensibilidade, você sabe que o automático, de uma forma geral, é muito suave. É aquele creeping, aquela coisa que você solta o pé. Desde sempre o automático é assim, por conta do fluido hidráulico, que ele começa a andar. Não é um creeping forçado de uma automatizada, que faz um pré-acoplamento. Lembrando que a automatizada tem o disco de embreagem, igual a da mecânica. E ele vai gastando ali. E aqui não. Aqui é parrudaço. Para a gente lembrar conceitualmente, antes da gente falar dela, a diferença entre automático e automatizado. Automatizado é mais ou menos um câmbio manual, a grosso modo, que você tem ali os robozinhos que ajudam, que substituem você. O robozinho que aperta a embreagem, o robozinho que troca a marcha, e o robozinho que fica pensando, vendo tudo isso, avisando para o motor aliviar a carga. Então, pensou, vai trocar de marcha, tira a força do acelerador, pisou na embreagem, trocou de marcha, desacoplou e volta. Isso é um automatizado, é um câmbio mecânico com uma certa robotização. E o automatizado, ele não deu certo no carro, né? Acho que toda a galera que está um pouco mais próxima aí, viu que tiveram vários caminhos ruins, até que entendeu-se que no leve, a indústria voltou a oferecer os automáticos. E o automático é justamente isso, ele é um câmbio totalmente diferente. E ele tem um senhor conversor de torque monstro, um negócio desse tamanho, que é aquilo ali que... Por isso que até carros de arrancada americanos tem aquele conversor de torque enorme, porque ele é parrudo. Mas, no mundo do caminhão pesado, o automatizado, ele se deu muito bem. Porque é diferente o perfil do carro pequeno, do leve, né? Então, as marchas são rápidas, os giros são mais baixos, porque giro para automatizado também é um problema. Então, os giros do motor a diesel são mais baixos também. Tanto é que todos os caminhões, todos, hoje, grandes, usam o sistema automatizado. Exceto operações absurdamente exigentes, como coleta de lixo, eventualmente até corpo de bombeiros. Design italiano, né? Sempre marcante design italiano. Os caras têm uma escola bem interessante. Farol, luz de neblina, seta na frente, os acabamentos bonitos aqui, os detalhes aqui escovados. Temos chave, controle, você tem também chave tipo canivete, repetidor nos retrovisores, retrovisores com duas lentes. E aqui, vamos lá, pessoal, é onde abastece o diesel, diesel S10. Se a gente olhar para as portas aqui, como sempre, é muito bem servido de lugares para colocar garrafas, né? Tem dois grandes porta-trecos aqui, o seletor aqui dos retrovisores, do comando dos retrovisores e os dois vidros elétricos. O que é interessante? Aqui é onde está a bateria. Então, se você precisar um dia mexer na bateria, é esse compartimento abrindo que chega lá. E vendo o banco aqui, você tem a regulagem de inclinação, você tem aqui a regulagem de encosto das pernas, importantíssimo em termos de ergonomia, e você tem aqui a regulagem que aumenta o banco. É mais fácil quando está em cima, então já dá para ter uma ideia de quais são as funcionalidades. Vamos dar uma ligada na bichinha, porque está calor. Olha aí, um boas-vindas do painel, o dele aparecendo, sempre muito simpático. Pressionar o pedal de freio para a partida, ótimo. Porta aberta, está avisando. Parece que até aquela fechou sozinha. Legal, ar-condicionado digital, boa. Se você coloca aqui 18 graus e aperta automático, se a gente for fazer isso agora, ele vai acelerar para chegar logo nos 18 graus e manter. Coisa legal isso aqui. Aqui a gente tem um comando de aquecimento do retrovisor, útil para regiões de frio, o pessoal do sul sabe muito bem as dificuldades que às vezes acontecem. Olhando aqui para cima, nós temos esse multimídia, que na verdade é esse multimídia da Daily. Ele tem Apple CarPlay, ele tem espelhamento, então ele tem todas as funcionalidades de uma multimídia moderna. Até se parece com algumas multimídia de veículos irmãos do grupo e isso é muito bacana, porque ele tem uma série de funcionalidades aqui, de ajustes, de balanço, de fade, de equalizador, os aplicativos, mídia, ou seja, até câmera traseira ele tem entrada aqui. Olhando aqui para cima, controle, esse aqui é o controle de tração. Para que que desativam o controle de tração? Porque às vezes em determinados terrenos, areia, principalmente areia, cascalho, ele vai entender que ele está distracionando e ele vai fazer o quê? Opa, peraí, para de distracionar aí. E ele começa a trabalhar nos freios para que ele pare de distracionar. Pisca alerta, farol de neblina, farol de neblina dianteiro e traseiro. E regulagem, porque a 35 é um veículo de carga. Claro que ela é sensível ao peso. Então, quanto mais você carrega, mais você vai ter aquela coisa do farol perdendo a capacidade de iluminar, incomodando os outros, etc. Então você tem essa regulagem elétrica aqui e, por fim, o botão de trava. Do lado de cá, você tem porta-trecos, porta-trecos do lado de cá também. Tomada USB, tomada USB também aqui, são duas as tomadas. Lembro até da doblô que a gente tinha, né? Porque você tem mais porta-trecos aqui em cima para você colocar coisas. E agora vamos falar da alavanca de câmbio. O parque é um botão. Então aqui, estamos no parque. Este parque, por exemplo, se eu estiver com o veículo parado e abrir a porta e esquecer, ele aciona automaticamente. Então ele tem inteligência de segurança. E quando você olha esse desenho aqui, você fica... Confesso que eu fiquei confuso, porque assim, cara, como é que esse negócio? Seta para lá, seta para cá, tudo, né? Aí eu aprendi. Aprendi que é assim, ó. Para o lado de cá, né? Pisa no freio. Para o lado de cá, é aqui que engata. Estamos no neutro. Lá no painelzinho aparece bem pequenininho. Mas se você quiser ver, aqui vai aparecer. Está no eco, neutro. Então, para selecionar ré, é esquerda e ré. Neutro. Para selecionar drive, é esquerda para baixo. Está no drive. Para lá, você bate nesses dois modos. Ou seja, o eco, que é o que está agora, e o modo power, que fica até vermelho o painel. Ele dá essa carinha de má, né? Quando você vai para esse mapeamento de power, que muda todo o mapa, né? Você tem esses mais e esses menos aqui, que é você trocar as marchas manualmente. Ou seja, pôs para baixo. Manual 1. Manual 2. Ou seja, o mais vai subindo, o menos vai descendo. Manual 1. Está no manual, ok? Voltou para cá, neutro. Esse volante conhecido aqui, legal pela parte baixa. Legal por esportividade. Legal para quem tem a pancinha um pouquinho mais avantajada. Porque essa, na verdade, é a posição de guiá-la. E tem esse pulmo aqui, né? Que é bem agradável. Enfim, comandos de voz. Porque você tem a multimídia para você conversar em viva voz. Você tem os comandos aqui de limitação de velocidade. O piloto automático, né? Alguns gostam de chamar de controlador automático de velocidade. E aqui você tem o computador de bordo. E aí você vai olhando, por exemplo, tem algumas informações lá no painel, né? Aqui nós estamos vendo a pressão dos pneus. Ou seja, ele tem esse mapeamento da pressão dos pneus. Consumo atual não tem, porque a gente já zerou. A gente vai sair agora para dar uma volta com ela. Consumo médio. Ele tem gráficos aqui. Então você tem o consumo instantâneo, inércia, configurações do veículo, configurações do display. E aí, se a gente for falar desse painel, pessoal, vai levar tempo pra caramba. O que é legal? Esse carro aqui, ele gera dados. Que nem do Sway, que nem de caminhões de outras marcas, né? Hoje, os caminhões grandes de praticamente todas as marcas têm um pacote robusto de dados pra ajudar a operação. Ou seja, você consegue tomar ações, olhar a sua performance, ver onde você pode melhorar, tempo de marchar lenta, frenagens bruscas. Tem um monte de dados que os caminhões grandes são gerados. E essa dele tem também. Acho que é isso, pessoal. Bora dar uma volta? Olha lá. Soltou o freio, ela é automática, né? Por causa do comportamento do conversor. Outra coisa boa que tem aqui também, ó. Regulagem de profundidade e altura. Isso aqui, isso é vida, cara. Você tem configurações de cabine, né? Cabine avançada, cabine convencional, semi-convencional. E o legal é que aqui, ele é meio que um misto. É conceitual isso da Daily, né? Ela é meio que um misto. Ela não chega a ser uma bicuda, mas ela não chega a ser um frontal. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos sentando em cima do eixo. Meu pé esquerdo está em cima agora da caixa de roda, bem aqui. E isso, sinceramente, isso faz diferença. Tive a grata oportunidade de guiar uma Ford EconoLine V8 automática, gringa. E, cara, esse carro, por incrível que pareça, ele está trazendo um pouco de lembranças por essa pegada do câmbio automático, de marchas, por essa pegada de posicionamento. Então, a primeira impressão que a gente tem é justamente essa, que ela é bem gostosa, bem agradável de guiar. Vamos embora. A gente está acostumado com o caminhão, é muito louco, né? A gente está acostumado com o caminhão, tem uma tendência a ficar na direita. Eu esqueço que é uma caminhonete. A verdade é que ela é uma caminhonete. É muito louco, né, esse negócio, porque tem caminhonete que é caminhão e esse caminhão que é caminhonete, né? Então, eu posso andar na esquerda tranquilamente na velocidade, né, de uma picape. Então, já vamos pegar a pista expressa, sem medo de levar multa na esquerda. Ô, cara, isso é vida, hein? Lembrando que ela está carregada aqui com 500 quilos, né, baú, 500 quilos de carga. Ou seja, é uma condição meio normal. Esse primeiro trecho aqui, vamos ficar em modo eco com o pé leve. Porque, na verdade, é o pé que manda, né, chefe? Está ligado, né? Se você ficar pisando, você está jogando diesel no lixo. Ó, 110, olha que beleza. Então, vamos andar a 110, que é a velocidade dos automóveis. Posso andar tranquilamente na faixa da esquerda. E o que é legal, né? Está com 2 mil giros. Legal. 2 mil giros é uma faixa de rotação bem econômica, que está dentro da faixa, inclusive, dentro da faixa máxima de torque. Porque, ó, não perde a questão do acerto de marcha. Eu vou tentar descobrir que marcha que está a oitava. Ou seja, nós estamos efetivamente na última marcha. Agora caímos para 90, nós estamos aí a 1.600 RPM. Então, ela é longa, ela é bem escalonada. E é lógico que o amigo e a amiga precisa ter em mente que apesar de ser uma caminhonete, né, esses paradoxos, né, ele é um veículo de carga. Então, assim, é uma caminhonete que anda igual a qualquer outro carro, na mesma velocidade, mas você não pode esquecer que o rodado dele, né, fisicamente falando, ali é um rodado simples lá atrás. Ou seja, você tem pneus traseiros similares aos pneus dianteiros. Então, claro que você tem menos área de contato, menos área de contato de borracha no chão, porque no rodado duplo você tem ali 4 pontos aqui em 72. O que isso quer dizer? Que você, obviamente, não pode se emocionar andar num veículo desse carregado da mesma forma que você andar num carro pequeno, porque, obviamente, existem riscos físicos. Então, aquela curva, o amigo e a amiga sempre tem que fazer com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de prudência, porque apesar de ser uma picape em toda a legislação, ele é um veículo de carga. Tem mais um negócio aqui que eu tinha esquecido de falar. Tem botões que tem os comandos do rádio aqui atrás. Então, você tem três frentes de comando aqui no volante pra ficar tudo na mão. E esse aqui atrás muda as estações, abaixa volume. A velocidade média desse rolê que a gente fez foi de 50 km por hora. E a média acumulada até aqui, dessa daily, trabalhando com 500 kg, essa 35, 180 automática, trabalhando com 500 kg lá no baú, agora está em 8.0 por litro. Obviamente, conduzindo com a economia, inclusive, fica ligado no Planeta, que a gente vai lançar uma plataforma específica pra isso nos próximos dias, pra conhecimento, uma coisa que eu tenho certeza que o amigo e a amiga vão gostar muito. Então, essa coisa, de 7.8, 7.7, na pior dos cenários, até 8.1, agora está 8.1 de novo. Então, ele fica nessa média. Não foi trânsito pesado, que a gente pegou, a gente conseguiu desenvolver bem. E agora que a gente está parando de falar de média, agora eu quero ver o que é esse modo Power. Vamos dar uma olhada, o que tanto muda, que até o painel fica vermelho, né? Então, lembrando, né? Modo é pra lá. Então, eco ativado, modo Power ativado, ficou vermelho. Vamos gastar um pouquinho aqui, vamos dar uma pisada aqui, pra sentir esses 180 cavalos aí, como é que vai? Como é que vai? E ele acende, Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse rolê. Estão muito animados pra produzir muita, muita coisa nesse 2024. E mais uma vez, muito obrigado de coração por estar junto com a gente aí. Ó, nós estamos anotando todos os veículos que estão sendo pedidos. Caminhões, ônibus, veículos comerciais, caminhonetes, vans, estamos nessa missão de testar, de avaliar. É claro que a gente não tem o hábito de avaliar veículos comerciais sem lastro. Ainda mais com os relatos que a gente teve aí de muitas pessoas dizendo que sim, efetivamente, usam o planeta pra decisão de compra que nos deixa muito ilusoneados. Porque a gente é muito sério, viu? Nesse negócio de conteúdo, nesse negócio de média, nesse negócio de validação, porque a gente sabe a resposta. Obrigado, forte abraço, e fiquem com Deus.